Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pergunta Minuto. E a pergunta de hoje é muito curiosa, porque eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que será que isso significa? Quem perguntou foi lá da caixinha do YouTube, ou melhor, do YouTube não, do Instagram. Então se você não me segue na arroba abnermatias, me segue lá, que é de lá que eu tiro as dúvidas para o Pergunta Minuto. E a pergunta é da Sirlei Souza, ela já fez consultoria comigo, uma querida, mas ela perguntou aqui, pode ficar sem pentear o cabelo no dia seguinte que você lava? Pode, mas por que não pentear? Eu diria assim, que poder pode. Lógico, se o seu cabelo é cacheado, se o seu cabelo é um cabelo que não tem como pentear, o meu cabelo, eu não poderia pentear o cabelo no dia seguinte, eu não pentei o cabelo. Eu não pentearia, é que eu lavo o cabelo todos os dias. Mas assim, para quem não lava o cabelo todo dia e tem o cabelo cacheado, você não precisa pentear. Agora se você tem cabelo liso ou ondulado, sim, o pentear, ele inclusive ajuda muito na hora de massagear o couro cabeludo. Ele ativa a circulação do couro e melhora também a sensação de crescer o cabelo. E a sensação de massagear, de bem-estar, então pentear o cabelo, causa também uma sensação de conforto e bem-estar. Além de estimular o crescimento do fio do cabelo. Gente, eu acho que ficou claro, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado. Não deixa de curtir, não deixa de se inscrever e ativa o sininho que é muito importante. Agora a gente tem Pergunta ao Minuto aqui duas vezes no dia, de manhã e à tarde. Não perde não, vem!